Antes de ouvir este capítulo, deixe o seu like e inscreva-se neste canal para receber novos vídeos. Livro A esposa do pastor Prefácio Você precisa saber que eu estou escrevendo um livro para as esposas de pastores, não na posição de eu sei bem o que é isso após décadas de um serviço fiel. Eu não estou em pé no final da estrada, olhando para trás. Estou, na verdade, no meio disso tudo. Meu marido e eu nos casamos três semanas após ele começar o seminário e, desde então, estamos juntos no Ministério de Tempo Integral. Isso foi há 13 anos. Portanto, este não é um livro de memórias, no qual ofereço minha sabedoria pessoal. Eu não sou tão experiente assim. O que eu realmente tenho e espero poder compartilhar com você é algo muito melhor. Isto é que somente o sangue de Jesus é toda a nossa esperança e paz, pois necessitamos da graça de Deus para perseverar no ministério. Estou terminando este rascunho após dois meses de um ministério turbulento, que tem sido permeado por vales e picos. Picos. Tivemos o nosso culto anual de Páscoa no alvorecer da costa do Golfo Pérsico, e meu coração disparou enquanto víamos o sol nascer sobre a nossa cidade. Cantamos a respeito de nosso Salvador ressurreto que venceu. Naquele mar, nós batizamos dez pessoas de cinco países diferentes, sabendo que do outro lado dessa massa de água, temos irmãos e irmãs que estão na prisão, e sofrendo por causa de sua fé. No dia seguinte fui ao supermercado onde vários dos nossos amigos trabalham como caixas. As mulheres estavam angustiadas enquanto me diziam que minha amiga nepalesa, Sumita, tinha literalmente caído morta na frente delas na noite anterior, tendo convulsões e vomitando sangue. Ela tinha vinte anos e morreu separada de Cristo. A balada, atravessei a rua com minhas compras, e meu filho de idade pré-escolar me perguntava repetidamente, Sumita está com Jesus? Onde ela está? Mais tarde naquela semana, veio a tona que alguns falsos ensinos vêm ameaçando a fé de alguns dos membros de nossa igreja, e os presbíteros gastaram muitas noites conversando até tarde e orando sobre o que fazer. Na semana seguinte descobrimos que uma menina do primeiro ano, que conhecíamos, estava assistindo a pornografia na internet e falando com seus colegas na escola sobre o que ela havia descoberto. Em seguida, recebemos a notícia de que três médicos que haviam adorado junto conosco na sexta-feira santa tinham sido baleados e mortos em um país vizinho, martirizados por sua fé em Cristo e pelas boas obras que fizeram em seu nome. Uma semana antes, eles haviam adorado ao Cordeiro pela fé e agora eles o viam face a face. A semana seguinte trouxe a notícia de que outro amigo do supermercado havia morrido de repente sem Cristo. Pouco tempo depois, meu marido e eu aconselhamos um casal do ministério que estava com o coração partido, sofrendo, porque ela fora estuprada e extorquida por dinheiro. Para a maioria, esse tipo de aconselhamento pode parecer algo raro no ministério, mas, infelizmente, para alguns pastores, é comum. A disseminação do nosso pecado pode até mesmo aprofundar as feridas daquelas que são casadas com homens que estão no ministério. 1 Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Segundo Coríntios capítulo 2 versículo 16 Você pode ler alguns relatos cômicos neste livro, mas eu lhe garanto, não acredito que o ministério da palavra, por meio do espírito, seja uma piada. Minha intenção aqui é ajudar a elevar o seu olhar para ver a natureza sobrenatural daquilo que estamos fazendo à medida que servimos ao lado de nosso marido no ministério. Precisamos de coragem, força, fidelidade, humildade e alegria. Precisamos ver Cristo como nosso suficiente salvador. Precisamos de uma fé como a de uma criança para servir no ministério ao lado de nosso marido, fé que Deus tem prazer em nos dar. A vida de Cristo em nós é nossa capacitação, equipando-nos e desencadeando energia para a santidade pessoal e para o serviço no reino de Deus. É a força dele que nos dá aquilo de que precisamos, a fim de nutrirmos a vida diante da morte e através de um milhão de mortes do eu, a cada dia. Precisamos lembrar que mesmo os pequenos frutos, do tamanho de uma amora, produzidos pelo Espírito Santo, por meio do povo de Cristo, são parte integrante do seu reino, onde sua vontade é feita. Nossa âncora deve ser lançada em Cristo, e nosso fundamento deve ser a sua palavra, porque não há um modo de podermos amar o nosso supremo pastor, e o pastor com quem estamos casadas, e a noiva a qual fomos unidas, o povo de Cristo, a igreja, a menos que tenhamos visto primeiramente como Jesus nos ama e nos dá tudo aquilo de que precisamos para a vida e para a santidade. Aprendemos do amor de Cristo, acima de tudo, na autoridade suficiente da palavra compreensível de Deus, e é por isso que o texto bíblico é o nosso foco. Não há como um coração finito conseguir controlar todas as coisas que enfrentamos na vida e no ministério, mas Cristo consegue, Ele o faz e o fará. As expectativas em relação à esposa do pastor giram em torno de nós. A alegria disponível para nós é resplandecente e está em todo lugar. As necessidades nos pressionam por todos os lados. A aflição e o horror que experimentamos por causa do nosso pecado são terríveis e abundantes. Você está sobrecarregada não só por causa das necessidades dos outros em sua igreja, mas também por suas próprias necessidades? Desejo lhe mostrar, neste livro, que Jesus levará esses fardos também. Esaías capítulo 40 versículo 11, capítulo 41 versículo 10. Não importa quantos anos você tenha, ou por quanto tempo esteja casada ou servindo no ministério. Acho que todas nós podemos concordar humildemente que temos uma necessidade de perseverança para viver uma vida voltada para o reino, neste lugar sombrio e decaído. Hebreus capítulo 10 versículo 36. A perseverança que buscamos não é um trabalho penoso e severo, mas uma contente dependência em Jesus, para uma vida de amor, fortalecida pela graça. É isso que eu espero que você encontre nas páginas deste pequeno livro. Prezada leitora, não sou tão ingênua a ponto de pensar que cada esposa de ministro que lê este livro seja casada com um homem que teme ao Senhor e adota uma liderança servil, semelhante à de Cristo como seu modelo de marido. Sou muito sensível à realidade da violência doméstica, mesmo nos casamentos em que as pessoas estão servindo em um ministério. Se você está vivenciando uma situação na qual experimenta abuso de qualquer natureza, física, sexual, verbal, espiritual, psicológica ou emocional, recomendo que você procure ajuda de autoridades confiáveis, líderes da igreja de confiança, membros da família ou amigos íntimos em sua vida. Com certeza, você conhece pessoas dignas de confiança que poderão apoiá-la. Agradecimentos. A geometria é mais bem feita em comunidade. Sim, geometria. Mas este não é um livro sobre o Evangelho, a igreja e sobre ser casada com um homem que trabalha no ministério? Com certeza. Paulo orou para que com todos os santos nós pudéssemos ter forças para compreender qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Efésios capítulo 3 versículo 17 e 18. Precisamos uns dos outros, a fim de termos força para manter o foco e habitar profundamente nesse tipo de geometria. Sou uma recebedora indigna da graça dessa comunidade. Sou grata pelas várias esposas de pastores que me ajudaram a esclarecer o conteúdo deste livro. Nestas páginas, você perceberá principalmente a influência e a sabedoria destas mulheres piedosas. Megan Hill, Melanie Young, Bevy Berrus e Jentor. Sou grata por seus comentários cuidadosos, perguntas perspicazes e incentivo entusiasmado para publicar este livro. Oro para que toda esposa de pastor possa conhecer o amor fortalecedor de irmãs cristãs como vocês. Obrigada a todos da Crosvay, por terem essa grande alegria e cuidado com a publicação de livros para o bem da igreja. Embora eu nunca saiba exatamente quanto trabalho foi necessário para reunir este recurso, sou grata por todas as milhares de tarefas que vocês fizeram com tanta alegria, como para o Senhor. Meus agradecimentos especiais para Justin Taylor, Lida Brumbach, Josh Dennis, Ange Chiaton, Amy Cruz, Matt Tulli e Jane Firestone. E em nome das esposas de pastores em todo lugar, se é que posso ser assim tão ousada, as inúmeras esposas de pastores anônimas que sofrem perdas por causa do Evangelho, obrigada. Lembramo-nos de nossas irmãs cujos maridos estão na prisão ou elas mesmas estão presas, como se estivéssemos na prisão com vocês. Lembramo-nos de vocês que são maltratados, já que nós também estamos no corpo. Vocês têm ido com Cristo para fora do arraial e suportado o vitupério que ele suportou. Sua fé nos relembra de que nós não temos cidade alguma permanente aqui. E quando nos esquecemos ou esmorecemos em nosso zelo, o seu compromisso de continuar confiando em nosso inabalável Deus fortalece a nossa determinação também. Pela graça, mediante a fé, juntas compartilharemos a doce comunhão na cidade que há de vir. E obrigada ao meu marido Dave, que pastorei a outros no caminho de Cristo, por meio da força de Cristo e para a glória dele. Introdução Aí está você! Uma mulher sussurrou em meu ouvido enquanto agarrava o meu cotovelo durante uma reunião da igreja. Eu a tenho procurado em todo lugar. Espantada, eu me preparei. Nunca se sabe o que uma afirmação como essa pode significar, principalmente numa reunião da igreja. Eu deixei o porta-malas do meu carro aberto, de novo. Será que um dos meus filhos vomitou, se cortou ou precisou ir ao banheiro? Será que meu marido precisa da minha ajuda? A mulher segurava minha mão, levando-me da parte de trás da sala de reunião, onde eu estava de pé para a área do saguão. Será que alguém estava definitivamente necessitando de oração? Será que havia um bebê nascendo no banheiro? Será que alguém havia deixado um café com leite coberto de chantilly para mim? Em vez de revelar qualquer uma dessas situações urgentes, minha amiga apontou para o teto. Olhe, está vendo? O ar condicionado não está resfriando. Você tem que consertá-lo. Dei um suspiro de alívio. Ah! O ar condicionado? Eu não sei consertar ar condicionado. Eu mal sei ler um termômetro com escala Celsius. Ela pensou nisso por um segundo e riu. Mas você é a esposa do pastor. Expectativas grandiosas e temerosas. Tanto meu marido quanto eu queríamos ministrar no exterior antes de nos casarmos. Meu marido passou um verão no Oriente Médio e se apaixonou pelo povo, por sua cultura, sua língua e sua comida. Dave está constantemente tentando achar mais maneiras de incorporar espetinhos de chita ou em sua dieta. Da minha parte, poucos meses depois de eu começar a andar com Deus na faculdade, li o livro Alegre em seus povos. Com alguns amigos. Se você já leu esse livro de John Piper, então você sabe porque eu solicitei um passaporte após terminar o primeiro capítulo. Eu fiquei entusiasmada para servir ao Senhor no exterior e me senti como se estivesse pronta para ir ontem. Começamos uma jornada de cinco anos no seminário, onde nós dois receberíamos diploma. Nós nos casamos três semanas após o início de nossa primeira aula, no primeiro semestre, e assumimos vários empregos para nos mantermos sem dívidas. Durante os excessos das aulas, lideramos inúmeras viagens missionárias de curto prazo no exterior, para estudantes universitários. Fiquei muito animada para realizar o ministério no exterior e para que meu marido fosse um plantador de igrejas. Parecia o ideal recebermos a chance de explorar oportunidades de ministério no exterior enquanto ainda estávamos no seminário. Mas apesar de saber que o ministério era um privilégio, havia uma coisa sobre tudo isso que me aterrorizava. Eu estava certa de que nunca seria capaz de estar à altura das expectativas de todos. Em todo o mundo, por onde quer que viajássemos, parecia que o meu temor do homem era confirmado em cada ocasião. Você sabe que terá que ensinar seus filhos em casa se você for para o exterior, disse um missionário. Você não tem muito tempo disponível para aprender a ler música. A esposa de um pastor me avisou. O que o seu marido realmente precisa é de uma barriga cheia de refeições caseiras e uma vida sexual emocionante para se manter firme. Um livro para esposas de pastores me instruiu. As igrejas que visitamos em todo o mundo tinham muitas ideias diferentes sobre como o pastor e sua esposa deveriam ser. Cada vez que voltávamos de uma viagem turbulenta pelo mundo, minha cabeça girava com um mundo de expectativas, liderar as mulheres, dar um passo atrás e discipular outras para liderar mulheres, ser atraente para agradar seu marido, ser recatada e ter uma voz, literalmente, tranquila. Ser um modelo de piedade, ser um modelo de quebrantamento. Não envergonhe a si mesma e a seu marido através de sua ignorância, imaturidade ou inexperiência no ministério. E por todos os meios, faça tudo o que estiver ao seu alcance para manter seu marido e filhos o mais piedosos possível, para que ele não seja desqualificado para o ministério. Observação. A salvação vem do Senhor, não da esposa do pastor. Eu poderia ter ficado paralisada até mesmo para arrumar minha mala se tivesse levado muito a sério todas essas ideias. O simples fato de pensar sobre as expectativas podem fazer com que a esposa de um pastor queira jogar o pano de prato no primeiro junta, panelas, onde a esposa do ministro se encaixa. Nosso marido precisa de muito apoio, desde apoio para estudar no seminário até para presidir as reuniões de presbíteros e organizar os detalhes para o orçamento da igreja. Nós os vemos engajando-se nos relacionamentos com os líderes da comunidade, visitando pessoas no hospital, orando ao telefone com os membros da igreja, enviando e-mails para a equipe e caçando recursos na biblioteca. Estamos com eles em grande parte desse trabalho de amor. É fácil ficarmos fascinadas pelas expectativas e debates sobre as funções e deixarmos tudo por isso mesmo. Mesmo. Mas creio que muitas conversas sobre as esposas de pastores estão centradas em quem elas são e no que elas devem fazer, e nós gastamos muito pouco tempo falando sobre quem Cristo é e sobre o que ele tem feito e fará. As discussões sobre os nossos ideais e expectativas são saudáveis e úteis desde que não nos desviem de amar o nosso supremo pastor, nosso marido e a igreja por quem Cristo morreu a fim de comprá-la para si mesmo. No caso de você não ter tempo para ler o restante deste livro, apenas colocarei minhas cartas na mesa, acho que as esposas de ministros precisam de encorajamento e refrigério no Senhor, e nós encontramos essa esperança e ajuda no Evangelho. Essa não é uma ideia nova ou escandalosa, mas com todas as coisas clamando por nossa atenção, acho que nós, eu, poderíamos usar uma oportunidade para recalibrar a nossa perspectiva e pôr o nosso olhar nas coisas eternas. Afinal, por que desejaríamos vagar nas poças rasas dos ideais feitos pelo homem quando há o oceano incompreensível do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para nós mergulharmos Efésios capítulo 3 versículo 18 e 19? Posso imaginar que você talvez esteja pensando numa variedade de coisas enquanto lê isso, dependendo da perspectiva que você tem a respeito do que uma esposa de pastor deve ser. Talvez, a ideia de ter esse papel moldado pelas expectativas dos outros perturbe você. Mas talvez você não consiga pensar em quaisquer alternativas realistas. Afinal, todos têm expectativas colocadas sobre si, todos. Uma boa pergunta que devemos fazer é esta. De onde essas expectativas estão vindo? Falando francamente, não há versículos que delineiem as expectativas do ofício formal da esposa de pastor, porque não existe tal ofício descrito na Bíblia. A Bíblia assume que alguns pastores se casarão, por isso há qualificações para que tais homens, se forem casados, sejam casados com uma só mulher. Mas não há qualquer papel formal para suas esposas detalhado nas Escrituras. Apesar da ausência desse papel formal nas Escrituras, muitas esposas de pastores são vistas como um membro da equipe, uma diaconisa honorífica e até mesmo, como uma copastora. Não é de se admirar que as esposas de pastores sintam pressão e solidão. Imagino que a maioria de nós fica sobrecarregada quando examina cuidadosamente a paisagem do ministério à frente, e esse é o pensamento predominante que vem à mente. Eu tenho muitas esperanças com relação a este livro. Desejo cavar fundo naquilo que a Bíblia diz sobre quem somos, sobre o que o ministério e a Igreja têm a ver conosco e sobre como Deus usa pessoas fracas para fazer sua vontade na Terra. Minha oração é que este livro seja usado para equipá-la e incentivá-la. Percebo que está sendo exigido de você grande tempo e energia, então quero honrar isso, detalhar as coisas importantes e deixar que você extraia as implicações para sua vida e ministério que são únicos. Espero que este recurso seja revigorante, porque a graça de Deus pode nos dar uma humildade que sorri, em vez de suores, quando se trata de falar sobre o trabalho do ministério pastoral. E por falar em não suar, eu, pessoalmente, deveria ligar o ventilador do meu quarto. Nosso ar-condicionado deve estar quebrado novamente.